Pessoal, já cheguei aqui na escola do professor Yuri Despichado. Antigamente era o pai dele, agora ele tomou as rédeas. Acompanhar um pouco aí do prédio. O Júnior de Santana ali, Despichado Júnior. O Júnior agora pegou o dele. É o Megatron? É ele. O próprio. O cara das artes vem ali. É o Cleito. É o Cleito, apoio e comunicação. Como é? Você que ia pegar falta hoje? Eu fui lá no sítio, aí ninguém tava. Ele me falou, rapaz, os meninos saíram aí de cavalo. Aí quando eu soube, já imaginei que eles estavam aqui. O seu não mal tá treinando aí? Tá não. O seu tá prendo, né? Tá prendo. Tá fazendo a cobertura aí? É. Sai alguma coisa boa. É. Fui louco, sai lá em pé. Melhor do Joan. Vol, vai! Vol, vai! Oh! 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 Nojo, sai lá em pé! El呢ve... o nadarão chegou por aí é o luca nelore a coisa de mal agora é luca adora você vai dar um treino, é que é bem mais rapaz Não vi. Não vi no estanto. O cara tava fazendo as contas. Não vi não, só vi no estanto. Só me liguei quando eu cheguei lá. Ei, como é que você dizia lá com o chefão? Jogando bola. Isso fichar de junho é uma hora. Aí é o Yuri desfichado no Megatron roxo. Acho que agora eu vou rebotar pra ver, viu, pessoal? Isso aí foi dos livros, hein? Nesse caso, se o cara perde, derruba muito. Vai ser quando derruba muito, sabia? Vai ser quando derruba muito, sabia? Vai ser que ele enfia, ó, gente. Vai ser que ele enfia, ó, gente. Samurai exijeto. Pessoal, e essa pelagem aí? diferenciada né feio bicho né deus mesmo é diferente é bonito é ele viu pessoal representação Atena proteção veicular agora inverteu tem um escritório, tá alto, caralho, o que é que eu tô fazendo assim? mas com uma firma só entendi dentro da galera agora inverteu os papéis aqui bora quer adquirir o púrdo? tem muito dinheiro ali não queria dinheiro muito pra você 50 mil, 100 mil então, como é que é muito dinheiro ali em cima? não é louco ai ai eu chego nesse patamar agora virou em pedra esse com muralha aí ó limpa ino mas limpa aqui aqui ali aqui 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 E aí? Você não quer saber mais do carro? Agora é só moto, né? Tá bom. Quando eu cheguei lá, eu fui ver vocês. Cadê vocês? Que não perde a majestade, não, rapaz. É dois meses parado. Não, tá lá dentro do carro. E essa aqui você viu? E aí galera! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O boizinho tá ligeiro. O boizinho tá ligeiro, Clipe. E aí? 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 Tomou uma pancadinha ali na cerca, né? E aí? 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 rapaz, tu cresceu da pé que cresceu tá comendo o que? pesquisa que o jabá e farinha é o é, deu uma é, deu uma é, deu uma rapaz, eu vou dando elas pra vocês essa escolinha do professor Yuri daqui um dia vai ter que abrir mensalidade tá cheio de gente gostei da ideia mesmo gostei da ideia, Maria Luiz tá precisando de um leitinho é bom, né galera tá tá em peso aqui como é que você dizia com o chefão jogando bola sai daí o bicho é cano e aí Josvan em ordem João Maicon não tá mais eu não tô Então vai.